Devido ao alto índice de dengue, o setor de endemias realizou um mutirão de limpeza no bairro Jupiá, aqui em Três Lagoas. E de acordo com o coordenador do setor de endemias, gente, outros bairros da cidade estão em grau de alerta para a dengue, viu? A reportagem é do Israel Espínola. Na semana passada, o setor de endemias de Três Lagoas realizaram um mutirão de limpeza no bairro Jupiá, pois o bairro é um dos que apresenta alto índice de casos confirmados de dengue. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, neste ano, 16 moradores foram acometidos pela doença. Os principais focos do mosquito na região foram em depósitos de móveis, como vasos de plantas ou objetos que acumulam em água, além do lixo descartado irregularmente, pneus em locais naturais, como em tronco de árvores e outras vegetações, e assim como embarcações, como explica o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Durante a visita de rotina ao Jupiá, nós detectamos 17 imóveis num cenário de 400, com focos de mosquito Aedes aegypti. E, durante o ano, a gente já teve lá notificado 16 casos de suspeitos prováveis de dengue. Então, alguns barcos também que estão atracados lá há algum tempo também com água e com foco. Então, a gente planejou essa ação para estar tentando eliminar os criadores. Os principais criadores encontrados com focos de aedes aegypti são material descartável, que poderia ser colocados para coleta pública, poderia ser feita a destinação de uma forma que não ficasse exposto nesse período que começam as chuvas. Então, fizemos um trabalho de divulgação na unidade de saúde, nas igrejas, no comércio. Envolvemos a Associação de Moradores e a Associação dos Pescadores de Jupiá, entre o dia 10 e dia 12. E, no dia 16, a gente voltou para fazer esse recolhimento. Foram em torno de 280 sacos de lixo foram retirados lá do povoado de Jupiá. E o bairro Jupiá não está sozinho no risco para dengue. De acordo com o levantamento rápido do índice da Aedes aegypti, Três Lagoas está em alerta. Em 2021, mais de 3.700 casos foram notificados. Destes, 1.700 deram positivos. O levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti consiste em um método simplificado para obtenção rápida de indicadores etimiológicos e permite conhecer a distribuição do vetor Aedes aegypti. Os indicadores mostram que Três Lagoas está em 2,2%, ou seja, grau de alerta. Essa somatória dos casos de dengue desde o início do ano, nós tivemos um período epidêmico em janeiro, fevereiro e março. Depois nós tivemos uma queda. Nesse momento, nós estamos com os números baixos. Mas o LIRA, o levantamento de índice rápido feito na primeira semana de novembro, de 3 a 5, detectou que estamos com 2,2% o índice médio de Três Lagoas. Na classificação, estamos em alerta. Então, precisamos estar atentos. Tem alguns bairros que estão em risco. E aí, então, precisamos que a população nos ajude. Vamos continuar fazendo as atividades. Os agentes de indivíduos estão indo fazendo as visitas. Estamos editando os pontos estratégicos. Estamos fazendo os bloqueios dos casos notificados de dengue. Mas precisamos que a população se mobilize também. Olhe o seu quintal. Retire o material que está acumulando água. Acomode o que for de uso e coloque para a coleta pública o que for descartável. Deslustrua a calha. Olhe se a caixa d'água está aberta. Ou seja, cuide do seu quintal nesse intervalo após a visita do agente de saúde. Os bairros com maior índice são Vila Nova, Interlagos, Jardim Alvorada, Parque São Carlos, Vila Piloto e Santa Luzia. E para combater essa doença, basta limpar o quintal e terrenos baldios. São bairros grandes da cidade que acabam, durante esse livro, a gente detectou bastante focos. É Vila Nova, é o Interlagos, é o Jardim Alvorada, o Parque São Carlos, Vila Piloto, Santa Luzia. São bairros que ainda têm sido encontrados focos. E no nosso último levantamento, 77,6% dos focos foram encontrados dentro dos quintais das residências e 14% dentro dos comércios. Então, quando você soma tudo, 91,6% dos focos foram encontrados onde tem gente morando, gente trabalhando, tem pessoas. Então, dá para fazer uma atividade, dá para fazer uma manutenção, dá para ajudar que a gente passe esse verão, esse próximo verão, livre da dengue ou pelo menos em números bem baixos que não venhamos a ter óbitos por essa doença.